Jornal Cidade Fondo Neste Nestes sacos estão os últimos materiais recicláveis recebidos pela Associação de Catadores Novo Tempo que fica localizada ao lado do ecoponto no Jardim Nocope. Desde o início da pandemia a arrecadação caiu muito. Essa esteira de separação que antes ficava cheia, agora está assim. A gente sai para a rua recolher o material com o caminhão, no caminhão existem dois associados. Então a gente vai lá, recolhe na rua todo o material que as pessoas separam e colocam na rua para a gente. Então a gente separa lá, pega e pega em condomínio, em empresas que dão o reciclado para nós. E aí chegando aqui a gente coloca lá atrás do muro, puxa até a mesa da triagem e separa todo o material porque a gente tem que separar por qualidade para poder ser vendido melhor. Sendo isso, depois de separação, nós prensa aqui na prensa para poder fazer os fardos, para vender. E aí esse dinheiro que entra, tira os gastos e é dividido igualmente para todo mundo. 18 famílias dependem desse trabalho e sem material todos temem pelo futuro. Eu acho que a gente vai tirar uns 400, 500 reais esse mês. Por família? Por família. Para mim é muito difícil porque eu sou representante delas. E aí como que eu vou fazer um pagamento de 500 reais? Sabendo que tem gente que paga o aluguel que é 550, 600 reais. Então é muito difícil. Eu me sinto responsável por elas. Eu penso nos filhos delas. Tem mulher aqui que tem seis filhos na casa. É ela e mais seis filhos. A maioria das mulheres que trabalham aqui não tem marido. E os pais das crianças não ajudam. Então é muito, muito difícil para nós mesmas. Por isso, essas famílias pedem a colaboração da população, que pode ajudar de uma maneira bem simples. O apelo que eu faço é que as pessoas nas suas casas separem o lixo comum do reciclado. Eu tenho o meu celular, meu WhatsApp. Se não conseguir entrar em contato comigo pelo WhatsApp, por favor, tem o ecoponto do Jardim Palmeiras, do Inocop. Pode trazer até onde a gente recolher. Que nos recopontos a gente recolhe tudo os material. O que para vocês é lixo, para nós é o nosso sustento. E as pessoas dependem dessa reciclagem para poder levar o sustento para dentro de casa, para pagar as contas. Tem muita gente que ajuda a gente com alimento. Só que o alimento não vai pagar um aluguel. Um pacote de arroz não vai pagar um aluguel. Um pacote de feijão não vai comprar. Ir lá e pagar uma água, uma luz. Então é muito difícil para todas elas. Porque nós não sabemos o que fazer. Nós estamos pedindo socorro para a população de Rio Claro. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC pra darse...